Fala povo do JogaE, eu sou o Nelson, e hoje te dou 5 motivos para jogar Onimusha, clássico da Capcom que ganhou uma versão remasterizada. Na moral, uma temática que mistura um samurai, uma ninja e um monte de monstros vindos de um mundo infernal não pode dar errado. A ideia original era situar Resident Evil no período Sengoku, algo em torno de 1400 e 1600, em que o Japão vivia inúmeros conflitos políticos e militares. O uso de espadas e shurikens daria o cerne do combate. O projeto nasceu para o Nintendo 64DD, passou para o primeiro Playstation antes de ser cancelado e refeito do zero para o Playstation 2. Você pode até não gostar, mas precisa admitir que um jogo que conta com Cage na fune na produção merece atenção. O currículo do cara tem de Mega Man a Lost Planet, de Street Fighter a Legend of Zelda, de Dead Rising a Resident Evil. O sujeito sabe o que faz, e com Onimusha não foi diferente. Consta que a orquestra montada para a trilha de Onimusha possui mais ou menos 200 músicos com direito a inúmeros instrumentos típicos do Japão, incluindo aí flautas e taikos. O resultado é memorável. Se tem um negócio criativo nesse jogo, com certeza são os monstros. É cada um mais medonho e grotesco que o outro. O destaque vai para essa besta voadora gigante aí. Só a cena da transformação já vale a jogada. Ainda que algumas mecânicas tenham envelhecido, a chance de jogar esse clássico num sistema moderno é mais que bem-vindo. Jogadores mais novos que só conhecem o título pela Wikipedia podem agora entender o que faz dele um dos mais reconhecidos jogos do início do século XXI. Jogadores mais novos que só conhecem.